Todo mundo aí ficou sabendo do estuprador aí do Rio de Janeiro no ônibus, né? E aí agora fica essa frescura de que é menor de idade e não pode ser revelada a foto, não pode mostrar a imagem do sujeito. Pois aqui não tem essa. Aqui você vê a foto, essa é a cara do sujeito, né? Não me interessa aí o que um promotorzinho da infância e da juventude acha, o que um legislador acha, o que um juiz acha, o que a polícia acha. Dane-se vocês, vocês estão a serviço aí da pior máfia que existe, que é o Estado. São vocês que criaram essa situação. E agora vocês vão punir as pessoas que estão na internet compartilhando a foto e estão fazendo muito bem em compartilhar a resposta, digamos, da população, que é o que ela pode fazer, já que vocês aí do Estado, seus vagabundos, impediram todo mundo de andar armado, né? Se a população tivesse, e ela tem o direito natural de se defender, vocês tiraram isso, vocês criam um obstáculo para as pessoas andarem armadas, mas se elas pudessem portar armas, estupradores como esse aí não teriam a menor chance, o sujeito já estaria morto nessa hora, né? E aí vem a desculpinha de que o sujeito estava sob efeito de cocaína. Pois é, ninguém obrigou o sujeito a usar droga, não é mesmo? Quis usar? Fez? Se foi sob efeito ou não foi, pouco importa. Muito fácil você tirar a responsabilidade do sujeito e atribuir a qualquer elemento externo. Então tem que mostrar a cara, tem que divulgar. E esse sujeito aí, na verdade, agora está aí com benefício da lei, né? 16 anos, vai ser internado aí numa instituição aí para menores e depois vai sair tranquilo, livre, leve e solto. Talvez até para estuprar outras mulheres, né? Então, para vocês mulheres aí, prestem atenção. Para de ficar pedindo segurança estatal, achar que a polícia vai resolver. A polícia não vai resolver porcaria nenhuma. Que polícia resolver entrar nesse ônibus e fazer alguma coisa? Acorda, tá? Defenda o armamento. Critique o estatuto do desarmamento. É só isso que vai resolver a situação. E assim você pode se defender ou alguém que estivesse armado aí dentro desse ônibus poderia matar o sujeito e ponto final. É assim que se resolve a situação. Não é com o Estado, não é com o devido processo legal, não é com nada disso. O cara, ele só faz isso porque ele sabe que para ele está muito fácil. Para qualquer bandido hoje é muito fácil, né? E a polícia ainda dá o péssimo conselho de não reagir e pronto. Todo mundo virou vítima carneirinho aí de menores de 16 anos de idade aí que ainda tem a proteção legal desse lixo chamado Estatuto da Criança e do Adolescente defendido por juristas inúteis. Esses aí que mereciam ser estuprados, né? Para sentir na pele aí o que eles causaram para todo mundo. Então, divulguem sim. Eu coloquei link na descrição. Podem copiar a foto, copiem esse vídeo, espalhem o máximo que puder e dane-se o Estado.